O que é o visto EB2? O que é o visto EB2 NW? O que é essa modalidade NW? O que ela faz? O que ela traz de diferente da formalidade do EB2? Todo EB2 é uma concessão que vai... Todo visto EB é uma concessão baseada numa geração de emprego ou criação de emprego que vai levar você a um green card. Seja um EB1, um EB2, um EB3, um EB4 ou um EB5. Cada uma dessas modalidades tem os seus requisitos diferentes. Elas não são idênticas. Então não basta falar, eu entro em qualquer categoria EB. Isso não existe. Cada uma delas tem uma determinação, uma característica diferente e você precisa se enquadrar naquela característica. Se eventualmente houver um enquadramento errado ou uma confusão entre o EB1 e o EB2, a gente vê muito isso acontecer. As pessoas... Ah, não, mas eu acho mais chique aplicar um EB1 do que um EB2. É besteira isso, porque o resultado final vai ser exatamente o mesmo green card. Então deixa o seu advogado enquadrar você. Não queira você se enquadrar no processo. Deixa que o advogado, dentro daquela expertise dele, daquele conhecimento dele, daquele ajuste fino dele, ele consiga fazer uma análise melhor e enquadrar você dentro do visto adequado e não você se pré-julgar de acordo com aquilo que você acredita diante do seu currículo ou do seu cenário, ok? Então vamos lá. O EB2 é um Employment Based Visa de segunda categoria. Eu discordo dessa terminologia visa, não gosto delas, vocês viram, até que eu parei assim, mas... Eu não gosto da terminologia visto, mas ele é um Employment Based Visa de segunda preferência, onde as pessoas precisam ter alguns requisitos. É um visto muito concedido para profissionais liberais, pessoas com grande experiência, como empresários, como artistas, com mais de 10 anos de experiência, para cientistas, pesquisadores, atletas com mais de 10 anos de experiência, ou pessoas com nível superior, com mais de 5 anos de experiência e reconhecimento dentro da sua área de atuação. Então esse é um visto muito aplicado para esse tipo de profissional. Eu, particularmente, costumo direcionar muito esse tipo de visto aqui no escritório para pessoas que tenham graduação, pessoas que tenham empresários, que tenham mais de 10 anos de experiência. Muita gente aqui no Texas, dentro da área de gás e petróleo, faz esse processo conosco. Muitos engenheiros, muitos advogados, muitas pessoas da área de TI fazem isso, muitas pessoas da área de saúde, muitos médicos, muitos enfermeiros, muitos arquitetos. A gente tem muita gente nessa área fazendo esses processos aqui para os Estados Unidos com grande aceitação, certo? Mas a gente precisa entender uma diferença. Como esses vistos, entre aspas, são chamados de employment-based, você precisa ter o PERM do departamento de trabalho. Então quer dizer, precisa ter a ordem de... precisa ter a oferta de trabalho para que você possa aplicar esse visto. Porém, uma legislação separada, chamada Danasar, Matter of Danasar, ela regulamenta quais são as três PROMs do interesse nacional que dispensam a oferta de trabalho. Então se você quer aplicar sem uma necessidade de uma oferta de trabalho, que é o que prescreve a INA, você pode trazer a Danasar para dentro desse processo e pleitear e solicitar a exclusão da necessidade da oferta de trabalho, ou seja, a inclusão do waiver. Para você encaixar a Danasar dentro desse processo, você tem que necessariamente cumprir as três PROMs. Não é uma das três, são as três PROMs da Danasar, para que seja caracterizado o interesse nacional. Ou seja, você tem duas legislações distintas conversando dentro de um mesmo processo. Então é muito importante que você faça essa aplicação buscando sempre a perfeita conciliação entre a INA e a Danasar para que você tenha aí a exclusão da necessidade da oferta de emprego e de todos os procedimentos dentro do departamento de labor. O EB2 é um excelente visto, assim como todos os outros EBs acabam sempre levando as pessoas para green cards, o que é uma coisa excelente, porque você não vai ficar dependendo de renovações de vistos e não vai ficar dependendo aí da boa vontade das empresas que eventualmente oferecem essas ofertas de trabalho para que você fique na mão deles sempre dependendo de renovações e renovações e renovações eternas. Porque, óbvio, para eles é conveniente você estar ligado a eles e não buscar um outro trabalho dentro de uma outra empresa concorrente deles ou qualquer coisa nesse sentido. Certo? Espero ter esclarecido para as pessoas o que é o EB2, o que é a INA, o que é a Danasar, qual é essa diferença entre uma situação e outra e qual é a importância de você conversar com um advogado para que ele possa realmente dizer qual é a possibilidade de conversação dessas duas legislações para que seja feita uma aplicação correta e adequada do seu EB2. Grande abraço a todos. Quem tiver dúvidas, deixem aqui. A gente vai tentando responder para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus.